Um trapézio é um quadrilátero com apenas dois lados opostos paralelos, as chamadas base menor e base maior. Entre os lados não paralelos, a soma dos seus ângulos sempre será 180 graus. Agora, se você tiver ângulos retos no seu trapézio, você pode ter apenas dois ângulos retos e esse trapézio será classificado como retângulo. Agora, se você tiver que os lados não paralelos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, então estaremos falando de um trapézio isósceles em que os ângulos da mesma base são congruentes entre si. Mas precisa tomar cuidado porque as suas diagonais não se cruzam nos seus respectivos pontos médios, mas esses pedacinhos, como estou sinalizando, eles são congruentes entre si.